Fugou, até a Chinaia! Ai, ai, ai! Fugou, aplaudimento aí! Fugou! Fugou, aplaudimento aís aí? Fugou, aplaudimento aí? Fugou, aplaudimento aí! 삼con! Deixa eu bater, despro! Fugou, aplaudiu, assoc124! Fugou, aplaudiu! Cargão pela minha irmã! A história do que ele니까 da . 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1